Olá, boa tarde! Hoje eu fui ali no jardim da minha cunhada e eu colhi essas sementes aqui, que são sementes de cacto cabeça de frade. E eu preparei aqui nessa embalagem de bolo, que veio o bolo, né? Uma mini estufa. Eu coloquei substrato para suculentas, um pouquinho de areia e eu vou semear aqui as sementes. Olha, aqui estão as sementes. Eu vou tirar todas elas de dentro dessas vagenzinhas cor-de-rosa e vou colocar por ciminha ali, sem enterrar desse substrato. Prontinho, agora eu vou fechar e vou observando se elas brotam. Assim que brotar, eu volto aqui para mostrar para vocês, beleza? Prontinho, agora eu vou deixar aí e para quem não conhece, eu vou deixar uma foto no final do cabeça de frade. Muito obrigada, se inscreve aí, dá uma força!